Comissão Regulador Arte Marcial Kram considera a Organização Arte Ritual 77 e o Colima do Arribu, em vez de existe durante nem ilegal. Presidente Kram, Octávio da Concessão, informa-lhe a conferência em prensa e a salão MZDAC Segunda-feira, loram-lhe a Sintolo, fulam-maiu-tinang-ne. Octávio Hateten, atividade que o Arte Ritual 77 e o Colima do Arribu não é ilegal em Timor-Leste, ter implementação Lei Número 5 para a Região Rua Sintolo e a Sorencelo. Kram, se hala-lhe especifico ida, o Arte Ritual será. O Arte Ritual 77 e o Colima do Arribu não é ilegal em Timor-Leste. A atividade, a Arte Ritual é ilegal em Timor-Leste. Implementação Lei Número 5 para 2017, tem de ser rios para emarrotos pela antena. Pedal-a-lhe a mataz-farga-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. E aí, eu tenho que saber, se hala-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Mas, agora, a autoridade competente viu, como a do PNDE, que ele usa o artigo 26, lei nº 5 para 2017, que a atividade é a Arte Ritual, não é? A atividade é ilegal. Se ele continua a existir, também será mais interesse nesse processo na loquilhade. E aí, eu tenho que saber, eu tenho que saber sobre a Libertação da Patria. Mas, para nós, a Libertação da Patria é a matazão, se eu quero continuar a organização, não é? E aí, eu tenho que saber. Para nós, eu tenho que saber a Arte Ritual, que nós temos que saber a Arte Ritual, que nós temos que saber a Arte Ritual. Reportagem Melania, Konseja, Televisão Timor Pós. E aí, eu tenho que saber a Arte Ritual.